Posso me entregar pelo sangue de Jesus Posso entrar em Tua presença Contemplar Sua formosura E eu entro no Santíssimo Pelo Espírito do Senhor Aqui estou para Te adorar Em Espírito, em verdade Pois Tu és digno Ó Rei da Glória As nações clamam Por Teu olhar de amor Pois todos pecaram E carecem tanto Da Tua restauração Eu vi me humilhar Me entregar A um povo lá fora Gemendo nas trevas Aguardando pacientemente Pela manifestação Da Glória Do Senhor Através dos Teus Filhos Sopra Espírito Sobre o vale do meu coração Minha alma Minha alma Necessita de restauração Pois só Tu és Pois só Tu és Só Tu és Digno E eu me prostro E eu me prostro e me ajoelho Aos Teus pés Levanto as minhas mãos Ao Teu altar Entrego minha vida a Ti Como barro na mão do leiro Vem e me estará Pois só Tu tens As palavras de vida E não há outro igual a Ti Não há quem se interesse Por minha alma O Teu olhar Sobre mim De misericórdia Ouvir A Tua voz Ver Teu rosto Mais formos Que milhares Tu és o meu Deus Meu refúgio Eu corro para a fortaleza Me escondo em Ti Momentos a sós No esconderijo do Altíssimo Eu Te buscarei Sairei Sairei daqui Restaurado E esta unção E esta unção Cria uma atmosfera Que toca vidas Que toca vidas ao meu redor E estas águas E estas águas Que sarão Inclina Inclina o coração Para se apegar E este águas Que torna o meu redor Seja a glória Semelhança, eu sou livre, vou te buscar, com mais intensidade, eu vou te adorar, vou te servir como nunca antes, e o teu fogo me sendeia de amor, por ti e pelas pessoas, mas, eu vou me entregar, no nível que ainda não estive antes, vou romper, vou me achegar mais perto do trono, vou frutificar, e a tua glória vai encher a terra, o teu amor vai curar. Amém.